Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Que a gente tá voltando aqui com a série de quanto ganha o youtuber E dessa vez a gente começa aqui 2021 trazendo o Nobru, mano O Nobru apelão, né mano? O negócio é do Free Firezinho Enfim, a gente sabe galera, antes que vocês falem Mas o Nobru, o Nobru não é youtuber Mano, eu tô analisando o canal dele, beleza gente? Eu sei que se ele joga na Twitch, se ele ganha mais por fora Mano, é só esse canal, beleza? Só combinar assim, porque tem gente que vai começar a falar Mas o Nobru não, tem só esse canal O Nobru faz live não sei aonde O Nobri é legal, né? Mas enfim, só pra avisar, eu só tô analisando esse canal, gente Se ele joga na Twitch, no Facebook, se ele tem outro canal, se ele tem a Fluxo Mano, é outra coisa, beleza? É só esse canal Vamos combinar assim? Enfim A gente tá aqui já no canal dele Então, antes de mais nada, deixa o like Se inscreve Vontade de arrotar, desculpa Se inscreve no canal, que a gente tá chegando aos 17 mil E já comenta um youtuber aqui Que tu quer saber o quanto o cara ganha, mano Quanto o cara ganha, quer que eu analise o canal do cara Nóis, beleza? Aplausos e tchaus E é isso aí, então Deixa o teu like, se inscreveu no canal Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Vai ajudar a bagarai Então, bora lá A gente já tá aqui, ó Canal do Nobruzeira, mano Atualmente, né? Ele tem 546 vídeos Tem 12.1 milhões de inscritos, né? É aproximado, tá, gente? E tem mais de 742 milhões de visualizações Cara, visualizações bagarais, gente Isso que vocês têm que entender É BR, né, mano? BR O tipo de canal é Games E ele se inscreveu em 23 de fevereiro de 2016 O ranking no Social Blade é B+, Total do ranking é 10 mil Isso não importa, né? Enfim O ranking no Brasil é 51 E o ranking nos Games também é 54 A posição muito boa, por sinal Vamos aqui, ó Nos últimos 30 dias Ele teve mais de 200 novos 200 mil novos inscritos Tá aqui, ó Vocês podem ver onde tá o coisinha do mouse E aqui, vamos lá, gente Isso aqui, lembrando É uma estimativa Ou seja, nunca vai ser o mínimo Que aparece ali que é o 2.4 2.400 dólares E nunca vai ser o máximo Que é 38.200 dólares É sempre um meio termo pra mais, beleza? É um pouquinho É do meio pra mais Ou seja, ele tá marcando Eu chutaria Que ele tá ganhando 20 mil dólares Por mês 20 mil dólares A gente vai fazer aqui, ó Dólar hoje Só pra vocês entenderem 20 mil dólares hoje Daria Muito dinheiro Daria 117 mil reais 117 mil reais Pra arredondar Lembrando Que ele não receberia tudo isso, gente Ele receberia Alguma porcentagem Porque tem taxa de conversão Tem taxa de venda de câmbio Com a compra do câmbio É tudo diferente Varia muito do banco Varia Um monte de coisa Mas ele receberia Cerca de 80 mil reais Por mês Só com o canal Nobru Pra mais, né, gente? Ó, pra mais A gente tá batendo Um valor humilde aqui Mas diria que 80 a 90 mil reais Por mês Só Com o Nobru No YouTube Beleza? Se ele tem parceria Com outras coisas Se ele tem canal na Twitch É outra coisa A gente tá analisando O canalzinho dele no YouTube E, obviamente, gente Isso aqui varia Conforme o mês Hoje o dólar Tá 5,88 Beirando os 6 reais Ou seja Tá muito alto Tá muito alto, beleza? E a gente tá fazendo Com uma média De 20 mil dólares Então, também Só pra vocês entenderem, né? Mas analisando o resto Aqui, ó Nos últimos No último ano Ele ganhou entre 28 mil dólares A 458 mil dólares Então, tipo Se a gente fosse falar Que ele ganhou, digamos Ah, vamos lá Nobru Faz sucesso 300 mil dólares Com o dólar A 5,88 Que é um bagulho Que não vai acontecer, gente Inclusive, tá batendo O recorde hoje No Brasil O dólar da 5,88 Mas vamos lá, né? 300 Não, vamos Pra ficar uma coisa Mais sensata Vamos dizer Que ele ganhou 200 mil dólares É mais de 1 milhão 1 milhão e 100 mil reais Só pra Óbvio, gente O dólar tá 5,88 Só pra vocês terem uma noção Ele ganhou mais de 1 milhão de reais Só com o canal Nobru Se o dólar Se o dólar tivesse 5,88 Beleza? Combinando assim, né, gente? Ele pode ter ganhado isso Sim Com certeza ele deve ter ganhado Porque o cara faz sucesso Mas É É o quanto ganha Barra analisando O canal do youtuber, né? Então vamos Pro que a gente quer saber Por dia Ele tem mais de 6 mil novos inscritos E mais de 318 mil visualizações No mês Ele tem mais de 46 mil inscritos E mais de 2 milhões de visualizações E nos últimos 30 dias Como eu comecei falando Ele teve mais de 200 mil Novos inscritos E mais de 9 milhões de visualizações Esse é o gráfico Que eu gosto de chamar O gráfico da vida, né? Porque É Oscila, mano Se ele tiver só reto Tem problema aí, mano Mas como ele oscila Ele é verdadeiro Porque às vezes a pessoa Tá lá em cima Às vezes ela dá uma caída Às vezes ela sobe de novo Enfim Gráfico da vida E é isso, mano Se vocês querem saber Um outro influenciador Comenta aqui embaixo Que a gente vai trazer Porque A gente tá voltando Com esse quadro aqui Quanto bem o youtuber Eu espero realmente Que vocês gostem, né? E estejam gostando Se você quer saber Todo mundo da load Comenta aqui Da load é legal, né? Da loud Comenta aqui Que a gente pode trazer Todo mundo do fluxo também Quanto é que estão ganhando A gente vai analisar tudo, mano E depende de vocês, beleza? Então é isso Deixa muito like Se inscreve no canal aqui Que a gente tá chegando Aos 17 mil inscritos Mais uma vez peço Me sigam no Instagram Arroba Rafa Nunes Com S e Z no final Links na descrição E é isso, mano Esse é o quanto ganha o youtuber Enfim Foi com o Nobruzeira aí Salve, salve Nobru É nóis E é isso, galera Se quiserem outro comentário Não, se quiserem outro Streamer Barra youtuber Comenta aqui embaixo Que a gente vai trazer E vai dar uma analisada, beleza? Então é isso Deixa o like Valeu Falou E fui